Então, Roberto Alves, a gente está aqui no centro de imprensa, algumas horas da estreia do Brasil, na Copa do Mundo, na sua terra. Clima lá fora que a gente percebeu, Roberto. Bom, muito bom. Nenhuma dificuldade, pelo menos até agora. Mas já tem alguma informação de que no centro da cidade teve... Na entrada do metrô, mas foi controlado e tal. Não foi controlado, mas teve bomba ligada, teve alguma coisa. Mas a polícia está muito reforçada, não é? E acho que por conta disso, dificilmente as manifestações vão evoluir. Talvez não há um pequeno... O feriado aqui em São Paulo, o trânsito está funcionando, o estado já tem milhares de pessoas que vão trabalhar no evento, muitos funcionários. Os ensaios do cerimonial durante a manhã, todo aqui por dentro do estado, a gente ouve alguma coisa. E um cerimonial que deve contar a história do Brasil, é isso que se imagina, não é? E as quatro horas, um grande momento da expectativa. E a presidente Dilma vem, mas vai ficar sendo protegida, não vai se expor para evitar as vaias, não é? E agora é a gente torcer para ver se o Brasil está, como todos sempre eles têm, os donos de casa vencendo. A maior preocupação da euforia exagerada que está tendo o torcedor brasileiro. Mas isso é natural também, o time está bem, o técnico é bom, o time é bom, então aí é força para Deus. O dia aqui em São Paulo é um dia bom, o clima ameno, o deslocamento para o estádio está tranquilo, o metrô está funcionando, quer dizer, vai ter Copa, está tendo Copa, começou, não tem mais volta amanhã? O cenário, é só esperar o espetáculo começar às quatro horas. A gente volta aqui no Scribble ao vivo, logo mais, com mais informações lá de fora.